E aí pessoal, aqui é o meu Tobé, bem-vindos de volta ao nosso Let's Play Division 6 com o Congo, né, jogando aqui no Divindade. Nós estamos sendo atacados pelos Estados Unidos e, teoricamente, pela Holanda também, mas eu acho que ela não está muito afim de vir causar caos, não. Eu estou achando o volume bem baixo do jogo, não sei porquê. Aguarde, beleza, sido concluída, a gente pode mudar a política. Eu não quero mais consultor. Ah, sim, eu quero, na verdade, mudar o governo inteiro. Para a oligarquia de novo. Na verdade, eu já estive em oligarquia, né? Ah, não, não estive. Beleza. Então, vamos pegar a oligarquia. A gente vai ter a produção de unidades. A gente vai ter unidade de corpo a corpo mais forte e 20% de experiência para unidades de combate. Para mim, está ótimo. A gente já teve ali a república clássica, se bem que, né, mais um turno e eu faria 2%. 2%, mas fazer o quê, né? Vou ligar aqui, Iris. Tá, essa aqui vai continuar e eu quero... Unidade de corpo a corpo e a distância das eras antiga e clássica. Porque a minha unidade única ainda é da era clássica, né? Que bom. Bom, próxima árvore cívica, o que eu quero no geral? Eu quero ir para direito divino, certo? Então, bora lá. Ou eu quero exploração. Quantas tecnologias? 6 tecnologias para lá, 4 tecnologias para cá. E aí, aqui seria 7. O que libera se eu vier para cá? Tática defensiva, que é interessante. Treinamento militar é bacana para fazer alguns equipamentos. Tratação naval, feudalismo. Tática de porto eu não tenho. Condutor recém-treinado ganhou 2 ações de construção extra. Eu acho que essa parte aqui parece que está mais útil. É, vamos deixar assim mesmo. Você vai para cá, porque eu acho que eu vou ser atacado por aqui também. E você, a gente vai começar a cruzar, certo? Cruzar não, né? Você dá um passo e ataca. Eu acho que você vai fortificar. Você vai fortificar. Você vai atacar esse cara? Não, melhor. Fortifica. Que aí no próximo turno eu já mato ele garantido. Você, se eu vier para cá, eu consigo atualizar para o... Me vimba... Me banza... Nigau, me beba. O nome desse povo é muito engraçado. Você pode atacar. Apesar que você podia ter matado esse... Não, se bem que o missionário é da Noruega, né? Que eu estou em guerra. Mas sem problema não. O que eu posso fazer é tomar Stavanger. Stavanger não tem muralha. É uma segunda cidade aquática. Tem dois recursos de luxo bons. Opa, ele já tem. Ele já trouxeram. Foi catapulta, velho. Tá, vamos atualizar esse guerreiro nosso. E aqui a gente não recebeu nenhum ataque. Eu acho que eu vou direto para Washington, viu? Eu já tenho meu... Meu ariete aqui. Vem para cá vocês dois. Bom, você. Onde que eu libero o... Tática Militar? Tá, então vou pegar a maquinária, depois Matemática e Tática Militar. Eu quero o Piqueiro e quero também o Wonder lá do lago. Tá, você é o último consultor. Eu já estou mandando um para cá. Já tem um lá para baixo. Eu posso arrancar alguma floresta aqui. O que eu poderia fazer aqui? Posso fazer um acampamento. Não seria uma má ideia. Se eu fizesse... Aqui... Não, aqui não dá. Eu teria que comprar aqui para fazer um acampamento. Acho que eu vou fazer aqui. Porque aí se alguém invadir, eu posso atacar de cá também. É... Outra... As outras opções todas removem a selva. Que não é algo que eu quero fazer. Porque... Lá na frente, né? A não ser que eu faça... Que eu ranque essa floresta aqui. E faça o acampamento aqui. Pode ser. Então eu vou ter que enrolar por um turno. Vamos fazer um... Negal me beba. Posso fazer uma catapulta também. Vamos fazer uma catapulta para mandar aqui para cima. Para ver se a gente derruba o Washington mais rápido. Você de cá. Você vem aqui. Passa o turno. Vou ver se cresce para lá naturalmente para o próximo turno. Mas se não crescer, não tem problema não. Dá uma olhada para cá. Não tem nada. Você... Você pode atacar aqui. Você pode atacar de lá. Então eu acho que está de boa, né? Vem daqui. Vem para cá. Tem ferro. Tem mais tintas. Ah, eu quero comprar esse incenso. É... Porque senão eu vou ficar sem espaço. E talvez a Filadélfia compre, né? Ele... Compre não. Cresça para lá. E aí eu... Eu quero um recurso de luxo extra aí. Ah, Mibumbi... Eu tinha que dar uma olhada no que que Mibumbi está trabalhando. Uau! É, esse batedor da América é muito forte. Não tem comparação, assim. O meu batedor contra o dele. Lisboa declarou guerra na Mando. Eu ainda sou... Não, falta o quê? Falta um turno para pegar Vilnius para mim. Eita, guerreiro perigoso isso aqui. Você pode atacar. Falar fazer o quê, né? Ele vai me dar um ataque, mas eu acho que não vai me matar. E aí depois eu posso voltar correndo. Eu poderia aqui cruzar já agora, mas melhor não. Eu posso também atualizar você, só que aí... Se eu atualizar você para um Nigal me beba... Se não me engano, ele tem uma... Ué, por que que eu não... Ah, porque eu já estou fazendo. Tá, o guerreiro ele não tem... Manutenção. Mas o... O espadachim tem. Dois de ouro, meu Deus. Ah, então vocês decidiram ficar por aí, né? Tá, você avança... Isso aqui é colina? Colina com floresta. Isso aqui? Colina. Tá, colina com floresta eles não conseguem atacar. Então, para mim, está de boa. Mas o que eles vão fazer é cruzar para atacar Mibumbi aqui. Bom, você pode ficar aí... Vamos ver o que você está trabalhando. Trabalha isso aí. Tá, eu acho que eu vou comprar... Vou melhorar esse ferro aqui mesmo. Porque já é meu e tal, né? Vamos cruzar, ver o que tem de lá. Nada. Você vai atualizar. Daqui dois turnos eu vou mudar para... Alguma coisa que me dê ouro. Vou tirar a manutenção das unidades. Você, construtor, vai passar o turno. Você vai fortificar. Eita, batedor da Noruega aqui também. Vem de cá. E aí você vai fortificar. Você também. Você pode atacar esse cara. Vocês dois matam ele. Na verdade, eu acho que... Se você conseguir atirar, não. Beleza. Para cá não tem uma tropa. Próximo turno eu vou ter Vilnius, né? Para mim. Eu vou poder pegar... Não vou poder pegar o militar deles, porque eu não tenho muito militar. Mas, eventualmente, né? Você começa a bater nesse scout. Você cruza para cá. E nossa catapulto está sendo feita. Beleza. Parece que não vai ter nenhum ataque por aqui, não. E eu acho que eu vou conseguir marchar e tomar Washington. A Grécia progrediu da Era Medieval para a Era do Renascimento. Eu tenho que ver se essa zoeira aqui... Eles avançaram. Que foi um erro deles. Eu vou curar aqui um pouco. Eu vou poder atacar bem forte isso aqui. Eu também posso... Ah, foi um erro meu ter movido o arqueiro para baixo. Tá. Você sobe. Era Medieval. Tandam. Nossa, velho. Eu tenho maquinal. Só que eu não tenho dinheiro para atualizar. Minhas unidades. Então. Eu queria o acampamento aqui, né? Quantos turnos faço o acampamento? Sete. Quantos de produção? 119. 59 de produção. E você por turno faz 18. Então vai faltar... 60 de produção. Que são 4 turnos. Bom, vamos lá. 59. Acampamento. Vamos ver se dá para eu melhorar alguma coisa aqui. Algo que me dê mais produção ao invés de bastante comida. Por exemplo. Ao invés disso, trabalhar aqui. Eu quero... Ae. 3 turnos para o acampamento é o que eu quero. Tá. Você pode produzir... Agora eu estou perdendo dinheiro. Mais um turno e eu ganho tática defensiva. Você também vai fazer uma catapulta. Opa. Eu posso fazer torre de cerco, na verdade. Isso aqui é uma zoeira que eu não quero ver. Tá. Eu tenho aí meu emissário. Eu posso pegar Vilnius. Que a Vilnius declararia guerra contra os Estados Unidos. Eu posso também pegar Namadol, mas... Ah, na verdade, Namadol seria uma boa. Ah, não. Mas eu não posso pegar a Suzerania lá. É, não tem muita coisa que eu posso fazer agora. Eu vou esperar com esse emissário para alguma oportunidade melhor que eu tiver. Ah, você... Na verdade, você ataca. Você vai fortificar ou vai atacar? Pode atacar. Esse acampamento vai me atacar aqui, né? Eu tenho uma catapulta descendo. Eu tenho esse ariate que deveria estar do outro lado. Aqui eu acho que eu não vou ser atacado, então... Tá, aqui eu vou mover para cá. Esse carinha está querendo me matar. Eu vou fugir igual um louco dele. Você... Eu acho que esse negal me beba. A gente pode voltar. Você vai melhorar esse incenso. Por que você não pode... Ah, porque é colina. Vamos dar uma olhada do lado de lá. Tá, a cidade dele está aqui, né? Então vamos olhar para cá melhor. Posso roubar um construtor. Bom demais. Cruza para cá. Vamos ver, né? E o... Os caras aqui estão vindo com as catapultas dele. A catapulta vai me atacar. Eu podia ter movido esse arqueiro para lá, né? Dei rata. É, esse aqui foi o distrito que me atacou. Construíram o colosso. Destruiu um poço avançado bárbaro dentro de cinco painéis ali, ó. Vamos lá? Eu vou ganhar um... Um emissário com... Com a cidade-estado. Tá, você vem aqui, você... Ah, então você está querendo vir por aqui, guerreiro. Bom, você não é... É, ele também tem o aligarquia. Você não é os Estados Unidos, né? É o que eu ia falar. Isso aqui é colina? É. Esse cara aqui, se eu não cuidar, ele vai me... Ele vai voltar e vai apelhar minhas terras. O que é que eu posso ganhar promoção? Você. Move um tile e... Move. Se eu fortificar aqui... Vou receber outro ataque. Mas... Eu vou ganhar experiência também. Fortifica aí, ganha... Bônus de defesa. Você pode subir. Bom, agora é só uma catapulta, então dá pra eu atacar. Você pode voltar. Podia ter dado a promoção pra ele. Tá, colosso. Você vai fugir. Beleza. Ferro! Yeay! Tá. Construa seis fazendas, não vai rolar feudalismo. Agora. O que eu posso pegar em vez disso? Mais comunidade com quadril M também não vai rolar, mas eu não preciso. É... Bora pegar treinamento militar. É mais barato e vai me dar... Concede um emissário. Isso é bom. Alguma dessas me dá um emissário. Tradução naval. Mercenário também me dá um emissário. Então bora pegar o que já dá um emissário imediatamente. É... Se eu vier pra cá... Eu tô vendo Baltimore. Tem um settler que eu vou roubar. Tá. 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 Você, em vez de fazer o Nigal Mbeba pra sempre... Deixa um turno nele e aí a gente vai mudar pra alguma outra coisa. Eu acho que aqui em Washington não tem tanta tropa. Assim que eu destruí. Você tá me denunciando. Tiranos como eu. A gente tem governo diferente. Só porque você não tá em guerra que a gente tem governo diferente. Se estivesse em guerra a gente teria o mesmo governo. Eita. O cavalo veio, nasceu e já atacou. Caramba. Tá. Aqui eu posso atacar de novo. Esse carinha tá voltando. Pra mim encher o saco. Só que se eu atacar uma vez. Depois promover no próximo turno. Acho que é uma boa. Você vai indicar... Você não vai espalhar a sua religião não, ô protestante? Eu acho que você vai arrancar uma floresta dessas. É, eu vou arrancar essa. Quer dizer, quanta produção você tem? Não muito, como eu suspentei. Arrancar essa floresta e... Com a produção... Eita, não acredito, velho. Eu mudei, eu não mudei minha política. Isso não é bom. Você devia estar indo pra cima, né? Você... Não consegue ficar o Settler e esse cara aqui, né? Será que em Philadelphia a gente consegue... Vamos fazer uma zoeira ali. Bom, eu posso atacar aqui, mas você já tem uma promoção, né? Se eu atacar de cá, é matar você com o Nigal aqui. Acho que o Nigal é mais forte, né? Ei, não. Deslinca, volta. Acho que vocês dois são suficientes pra matar esse equipamento. Ainda mais se tiver uma catapulta lá dos carinhas me ajudando. É... Você dá um passo. Eu acho que eu dei rata aqui. Você dá um passo pra cá. Pega a promoção de defesa contra o distrito. Ou de ataque contra o distrito. Tá. Tá. Eu vou ser bombardeado pelo distrito, mas não pela cidade. O que pra mim tá muito bom. É... Eles vão talvez tomar quenteaça. Talvez, né? Eu tô fazendo uma torre de cerco ali. Tá. Bora lá. Que essa guerra tá complicadinha. Várias frentes. É... Várias possibilidades aí pra gente. Como assim minha promessa de mover a... Olha, rapaz. Tá, eu tô achando o seguinte. Se eu tivesse uma catapulta aqui... Ah, esqueci de bater... Pegar esse cara. Se eu tivesse uma catapulta ali, eu conseguiria tomar a Filadélfia muito fácil. Muito facilmente. Ah, você não consegue chegar lá. Ah, você... Bom, eu posso atacar. Ganhar promoção. Quer dizer, quando ele me atacar, eu vou ganhar promoção. Eu curo. Depois eu continuo atacando. Depois eu pego pilhagem. Bom, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Cadê o Ari... Ah, o Ariete tá lá em cima. Eita! Essa catapulta aqui não era pra estar aí, não. Já era, beleza. Você vai pegar a pedreira. Só que deixa eu ver se... Eu não tô trabalhando nada aqui. Ah, vamos trabalhar nesse... Nesse... Ah, já tá trabalhado. Droga. Dei rata. Vem pra cá. Vamos cortar mais uma floresta. É... Eu quero... Caserno. Tá, eu ganhei promoção, né? Você já pode atacar. E você vai pegar a promoção. Me bombe. Eu não sei o que você terminou. Eu acho que foi um celeiro. Eu posso pegar um aqueduto. Mas não sei se é válido agora ou não. Aqui tem um lugar bacana pra um campo. Também, né? Aqui em cima. Vai dar dois de ciência. Deixa eu ver. Teatro. Eu já peguei... Não, falta um pouquinho. Pra eu pegar a Rua Eitelkali. O que que dá pra eu fazer? Eu quero algo que melhore a minha... Eu quero algo que melhore a minha produção. Mas não tem nada agora. Tem acampamento, na verdade. Tem monumento, muralha antiga. Bom, já tem construtor. Essa primeira coisa aqui eu vou terminar relativamente rápido. Aqui vai ficar um teatro. Ali vai ser uma... Um aqueduto. O teatro pode ser aqui também. Então aqui pode ser o aqueduto. Aqui vai ser o campus. Vamos começar a colocar essas coisas, porque senão eu esqueço, né? Aqui vai ser campus. Aqueduto. Teatro. Ruei. Só pra ver aqui. O Ruei ele dá... Mais um de alimento e mais um de produção pra cada painel de lago no seu império. Ah tá. Isso aqui dá mais um de serviço de entretenimento pra cada painel de lago dentro de um painel. Ou seja, vai dar mais três serviços de entretenimento. Legal. Lembrando que ainda tem que fazer uma cidade aqui, né? Mano, esse negócio é muito louco, velho. O campus é aqui. Tá. Mizumbi, Mizumbi, Mizumbi. Bora de... O Niguel Me Bebe é dois de ouro, velho. De manutenção. Vamos fazer um centro comercial, na verdade. Pode ser aqui e aqui um porto? Ah, aqui dá mais dois, ó. É, eu vou ver se eu faço ele aqui. E aí o porto pode ser... Não, não dá pra fazer em cima do recurso. Ah, que complicado. Tá, vamos ver qual é a próxima coisa que eu tenho que fazer. Vamos decidir. E aí depois a gente sobe. Você ataca ali. Tá, você não é o cara que tem mais bônus contra distrito? É, não é. Então, ataca aqui. Você vai ficar exatamente aí e vai ganhar a promoção. Próximo turno, você cruza. Esse arete a gente vai. Esse arqueiro, dois arqueiros. Cadê a catapulta? É, eu tenho que, na verdade, bater no distrito primeiro. Tá, 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 tá. Campos, aqueduto, teatro. Vamos trabalhar o aqueduto? Não, eu queria algo que me desse produção agora. Me desse bônus agora. Ah, vai o aqueduto. Quanto mais cedo essa cidade tiver o aqueduto, melhor. Você, bora arrancar isso aqui. Se a gente acelera esse aqueduto. Você vai fazer moinho d'água, é uma boa. Celeiro também é uma boa, mas você já tem um pouquinho de habitação. Vamos fazer isso aí. Você já vai melhorar no próximo turno. Lembrando que eu vou roubar mais um consultor ali. Tá. Quem tem promoção? Você já... Não dei, né? Kinshasa tem uma muralha. Por isso que eu estou relativamente boa aqui. Beleza, bora ver onde vão ser os ataques. Aqui embaixo a gente deve ter um ataquezinho ou dois. Nossa, me bansa com que não tem muralha. É, isso é um pouco chato. Eita! Meu arqueiro foi destruído. Ué, ah, o cara foi pro mar. Tá, cavalo é um saco. Cavalo OP. Me bansa, você precisa, na verdade, de uma muralha. Ah, move de novo. Defesa de distrito, tá? Você... Você já moveu uma vez, né? Então vem pra cá. Esse cavalo tem quatro movimentos. É, ou seja, ele pode passar aqui e me atacar. Então vamos lidar aqui primeiro. Kinshasa. Você quer uma colina? Não. Então eu posso ir pra lá e atacar agora. Beleza, então... Beleza, Vilnius agora é minha aliada. E eu ainda tenho mais um coisinha pra se precisar atacar os Estados Unidos. Eu só quero mais ouro. Cidade de estado concluída, beleza. Não manda declarar o guerra contra o Vínios. Vínios declarou... Tá, só tem você. Cívico próximo vai ser... Vou deixar aqui. Fio da Lys, depois Mercenários. Você vai fazer... O que você precisa? Complexo de entretenimento seria uma boa. Essas guerras estão me deixando triste. E emissário a gente pode mandar pra... Eu posso ser a suzerã de Zanzibar. Zanzibar tem trigo. Grande coisa. Dois gado, um cavalo. Um bronze e um peixe. Uma prata. Além disso, minhas unidades comerciantes são imunes, né? Zanzibar é o que me dá canela e cravo. Na verdade, Zanzibar é uma boa. Concedem seis serviços cada. Tá, vamos entregar um emissário pra lá. E agora, teoricamente, eu já não tenho mais problema de felicidade... De serviço. Aqui. Bom, você... Eu posso atacar? Posso, mas não vai dar muito certo, não. Eu melhorei isso aqui? O que que já tem aqui? Uma plantação já? Tem as casinhas. Então, tem a plantação. Vem pra cá. Tá. Você... Temos um problema, Houston. Eu quero te mover, mas eu não quero te mover. E ainda tem o problema desse cavalo. Se eu mover esse arqueiro pra cima, mover esse negal pra cá... Na verdade, você vai pra cá. Ah, esse aqui é pântano. O problema de colocar esse negal aqui é que ele vai ter modificador de defesa menos dois. Se eu mover você pra cá, eu consigo atacar esse cavalo. Eu vou... Na verdade, eu acho que eu vou focar em Washington. Dá pra pilhar, só fortifica. Você vai... Poderia fazer uma mina. Eu posso arrancar esse aqui também. Pra Mibum fazer algo mais útil. Eu vou deixar esse aqui pra quando eu for fazer a maravilha. Por enquanto, você tem uma carga. Só o guarda aqui. Beleza. Bora ver. Eu espero que Vilnius desça com as unidades. Mouros dizem que Noruega foi a alvo de declaração de guerra por Vilnius. Parabéns. Ele não matou meu arqueiro. Mas quase. Uau. Esse arqueiro podia ter ganhado uma promoção extra, hein. E eles estão fazendo dois cavalos por turno. Não é possível? O arqueiro vai vir pra cá e vai atirar. Ou então... Bom, vamos ver. Preciso de mais habitação. Não diga. É... Dorme. Acho que agora você está em posição de dormir. Olha, Zanzibar pode atacar esses carinhas. Você pode dar um passo e atacar. Você vem pra cá. Na verdade, eu prefiro que você dê um passo e ganhe promoção. O arqueiro agora está sob cerco. E meu ataque vai dar dano total nas muralhas. Você é uma de unidade terrestre. Eu poderia matar um desse cavalo. Matar não, né. Mas se eu atacar com esse negal, dá pra eu matar um desses cavalos. Se você vier pra cá, eu consigo... Não consigo atacar esse, mas eu consigo atacar esse, certo? Porque é só floresta tropical. Você, infelizmente, também não consegue. Você... Eu estou achando que eu vou utilizar você pra tomar a Filadélfia. Você pode vir aqui. Você vai perder bastante vida se atacar. Então, melhor não. É... Dá um passo. Ataca. Você pode atacar esse cara se vocês cruzarem, te trocar de lugar, certo? Não, não pode, porque isso aqui é... É pântano. Washington, sua hora chegou. Mentira, não chegou não, porque... Olha isso aqui. A gente vai perder quase toda a vida. Aqui também. Eu precisava era de torre de cerco. Em vez do Ariete. Vendo e aprendendo. Quinte aça. Ataca. Você... Você... Acho que por enquanto a gente só fortifica aqui. Você pode até pilhar esse lugar aqui pra ter um pouquinho de cultura. Você só fortifica. Você pode vir aqui. Tá. É... Você vai fortificar, apesar de que provavelmente você vai morrer. Ou então, na verdade, esse arqueiro vai morrer. Sua promessa que o Império Americano de parar de colonizar nos arredores foi cumprida. Obrigado. Unidade de arqueiro está disponível em promoção. Você também disponível em promoção. Tá. Eu tinha uma unidade aqui embaixo. Que era um desses arqueiros que eu quero que suba. Que é justamente você. Pra cá, pra cá. Posso arrancar a floresta. É um bosque. Então, eu não estou tão interessado. Eu posso construir uma serraria. Pergunta. Eu estou trabalhando aquilo? Não. Tem algum talo que seja pior que aquilo que eu estou trabalhando? Não. Então, não vale a pena. Tem esse aqui ainda também. Então, não vale a pena a gente construir uma serraria nesse momento. Tem bastante talos bons nessa cidade. O que eu vou fazer é arrancar a produção mesmo. E terminar... É... A caserna me dá mais produção, né? Mais uma habitação e mais pontos de grande general por turno. Eu posso terminar a caserna ou fazer a muralha. Não, vamos fazer a muralha primeiro. Porque a muralha já... Eu já consigo atacar, né? No próximo turno. De você... Ah, o Ariat vai dormir. Na verdade, esse Ariat eu acho que eu podia até... Cruzar pra lá. Mas deixa pra lá, né? Você vai fortificar. Você, por enquanto, também. É, aqui a gente precisa de alguns tiles de... De produção. Nossa cidade vai morrer daqui um pouquinho. Vem pra cá. Fica melhor do lado desse cavalo. Se ele sobreviver, né? Até o próximo turno. É... E não matar meu arqueiro. Seria chateado. A gente mata ele. Por aqui mesmo. Talvez até com esse lanceiro. Ó, nasceu um outro cavalo lá, velho. Aí eu perdi meu arqueiro. Cara, amo isso aqui, ó. Esse spam de notificação. Principalmente na guerra, né? Tá, você vai pilhar. Porque vai recuperar um pouco da vida. Esse... Essa torre de cerco aqui. Isso aqui é uma torre de cerco, na verdade. Vem pra cá. Ah, você pode vir aqui. Curar. Você só fortifica. Na verdade, você pode pilhar também. Ou você pode até atacar esse cavalo. Promoção. Dados corpo a corpo. Tá, você... Eu poderia fazer mais... Ah, eu acho que eu vou fazer mais pra... Ir pra... Está... Estávanger. Tomar a cidade de Estávanger. Você vai fortificar. Você vai dar um passo. Isso aqui é colina? Sério? Tá, né? Eu acho que aqui em Filadélfia a gente não vai tomar. Vai ter uma dificuldade muito grande. Pra tomar essa cidade. Você vem pra cá, que depois você pode mover e atacar. Você eu posso fortificar ou eu posso atacar isso aqui. Mas... Não vale a pena. Esse carinha eu podia ter movido pra cá, né? Se eu colocar esse ariete aqui... Na verdade, se eu colocasse a torre de cerco aqui, ó. Seria maravilhoso pras duas cidades. Pros dois negócios que eu tenho que atacar, na verdade. Você mais defesa contra a cidade. Vem pra... Como que eu chego aqui? Bom, então pelo menos pra cá a gente vai. Você também vem aqui, que eu quero bater em alguns cavaleiros. E você... Eu tô trabalhando aquele tile lá nas frentes? Não. Não tem. Não precisa de melhoria? Não precisa. Já tem. Já tem. Esse aqui não tem. Se eu melhorar aquilo ali... É... Fica mais... Aproveitável que esse tile aqui. Por enquanto, né? Pois é. Você vai pilhar. Ganhar um pouco de vida. 67? Uau! Um cavalo não consegue te matar. Se bem que são dois cavalos e um acampamento, né? Um distrito. E aí, senhor Hadrauda? Vai vir pra cima de mim, não? Peonius ainda é minha aliada. Ótimo. Eu poderia, por exemplo, bater em você. E você terminar o trabalho. Aê! Ganhamos promoção ainda. E próximo turno que eu não deveria ter feito. Porque agora eu vou ter que encerrar o episódio no começo do turno. Eu nunca gosto disso. Grécia fundou uma nova religião, o Islã. Parabéns, Grécia. Você está bem além... Não, 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 não. Droga! Perdi o... Ainda bem que foi o... Ah, então você está querendo passar. Vai me dar cavalo? Vai me dar umas coisas aí. Eu aceito. Não tem motivo nenhum pra gente ficar em guerra. Você é trouxa mesmo. Agora, contra os Estados Unidos. Ele está fazendo muito cavalo, velho. O cavalo é forte demais. Você vem melhorar o arroz. E Kinshasa pode parar de fazer o que você está fazendo. E fazer... Ah, cavalo também. Ah, mas eu não tenho. Não tem como. Faz o Mibemba. Nigar o Mibemba. É... Eu não tenho nada. Pegar esse tribo. Cavaleiro nobre OP. Você sobe. Você vem pra cá. Bom, eu posso pilhar isso aqui. Então, vamos atacar. Você pode continuar aí. Eu quero encorajar eles a atacarem essa unidade. Em vez de atacar a minha catapulta. Aí, né? Aí são burras. Combate de Citoforte. Bom, se você mover pra cá... Tá, eu estou dando do dano direto na cidade. Não, menos com o meu arqueiro. O arqueiro vai nas defesas. Ai, velho. Esse meu Mibemba aqui é muito fraco agora. Guarnição de cavaleiro. 10 de força, mano. É, eu estou vendo que eu teria que ter uma catapulta aqui. Será que... Tá, ele não quer paz. Por mim, tudo bem. Meu Deus, 40 minutos. Eu vou encerrar esse episódio por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deixe aquele like. Não se esqueça de compartilhar o vídeo também. Pra quem você sabe que gosta de Civilization. Gosta de ver um monte de batalha. E no mais, até o próximo vídeo. Falou! Falou!